O que é que ele tá falando aí? Falou, fala baixo soldadinha. Acabou você do Paraguai. Eu gosto assim, porra. Começa já assim, já. Começa igual o palhaço, já toma já. Botei a mão na cabeça, já revista aí logo, já revista, vai. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quarta-feira começando. Revista tudo, vai, 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 vai. Com essa cara de palhaço dele, eu já sei quem é. Já pode botar o Gema nele aí, vai. Revista tudo aí, revista, vai. Olha tudo. Só com whisky aqui, viu, senhor? Tem... Sim, 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 sim. Pode botar ele na VTR e trazer ele. Vai, vai lá pra VTR, vai. Rápido. Rápido? Vai, vai, vai logo. Deixa eu verificar esse aí. Esse aí é o cara lá, ó, que é dono lá do vinhedo lá, ó. É que a gente tava atrás, é ele ali, ó. Não sei o que que esse cara tá fazendo aqui não, calma aí. Vai com essa porra aí, se dá que tem alguém aqui. O mochilinho do Paraguai, que não sei o que. Onde que ele tá levando o cara? Nem sei onde que ele tá levando o cara, mano. Mandei ele levar pra cá e já foi ele ali. Levou ele pra onde? Pra cadê, senhor? Vou uma VTR parada aqui, achei que era você aqui. Vambora lá, vambora lá. Levou o cara pra cadê. VAB, VAB, invasores, invasores. Onde, 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 onde? Tô vendo, 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 vendo. Desce, desce. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Não vem pra cima da gente, não vem. Bota a mão na cabeça, porra. Fica parado, fica parado. Bota a mão na cabeça, eu vou meter bala, hein. O de trás, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, hein, logo. O de trás lá, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, logo. Merda. Vai, é melhor escutar, é melhor escutar. Junta tudo ali, vai. Rápido, rápido. Junta, junta, junta. Junta logo. De costa, de costa, de costa pra gente, vai. De costa. Fica, fica, fica. Vai ser revistado um por um. Beleza, beleza, tranquilo. Tamo limpo, tamo limpo. Ainda não é a hora de conversa. Não perguntamos nada, só mantém. Já tá dando voz de cara. Cala tua boca, pô. Você vai pra trás e fica quieto. Só de tá com vida já é uma gratidão. Vão pra trás. Fata. Quer virar milico, o problema é do senhor. Não é invadindo a base, o senhor vai se tornar. Não, não invadiu, não. Não, não invadiu, não. Não, não invadiu, não. Não invadiu, não. Foi eu que invadiu, foi eu. Foi eu, foi eu. Fica, só fica. Só fica na sua. Isso aí foi o nosso ciclo. Isso aí tá com uma arma branca ali. Arma... Arma, ele vai te cascar laranja, moça. Tô bem, eu não perguntei. É lá até o saber que tava de nada. Pronto, mão pra trás, todo mundo. Mão pra trás. Checa o carro, checa o carro. Mão pra trás. Deixa iniciar uma defesa da base. Checa o carro aí, checa o carro. Deixa eu voltar pra tá organizando. Ah, pode checar. Infantaria, senhora. Excelente, pode iniciar. Calma aí, Céss. Calma aí que tem um movimento aqui, né, Tradac. Se encontrar aqui no alojamento... Mas a cancela abriu, né? A cancela abriu, é. A gente achou que tava atualizado. Disse que ela que abriu. Tinha cá, missa, viu? Não, tem que ter um... Polícia da Z, um PL... Tem! Vem cá, vem cá, vem cá quem tá falando. Vem cá, vem cá, vem cá. Florido, vai lá, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Lá, chega lá, chega lá, chega lá. Vem cá, vem cá. Vou dar uma olhada lá. Aí, aí, ninguém te atendeu, cê vai entrar. Não, entendi, não invadiu, não. Não, a cancela levantou, ninguém invadiu. A cancela levantou. Ah, tá, isso aí. A cancela levantou, achei que era um convite. Ah, essa placa aqui é muito convidativa, essa placa aí. Mas a cancela levantou. Ah, tá bom, tá bom. Qual o motivo que cê tá aqui na fala? A cancela levantou. Nós somos da equipe de reportagem da cidade. A gente ia se apresentar aos senhores ao comando do exército da cidade. Já começou errado, já começou errado. Eu sou da Comanf, eu sou da Comanf, eu queria vir aqui poder me alistar, entendeu? Você é da Comanf? É, com a unidade, com a unidade. Daqui, sou a funcional. Daqui, o militar, sou a funcional. Não, aqui não, aqui eu sou militares de gomes. Ah, um Comanf, ele é Comanf só lá no seu bairro. Ah, tá bom. Entendi, entendi. Só Comanf é diferente. Vou montar um retão nesse seu olho, velho. Pô, cê vai tirar todos os lados, o celular dele lá. É, queria saber quando é que vai abrir o curso. Vai dar uma cara do cara. Cheguei, zero, rapidinho. Vira de costas, o que é que cê quer? Um Comanf? O que é que nós tiramos nele? O que é que nós tiramos nele? Então, esse é peixe pequeno. Não sei não, mas o cidadão veio se entregar. Aquele lá, o que a gente tava atrás. Quem? Lá do Vinhedo. Que é P2. Ah, tá lá, já tá lá na caganha lá. É o... Vinhedo, vinhedo, tudo morreu. Justiceiro, aquele que era pra te matar lá. Entendi. Bate rádio agora, compreensível aí. Todos enfrentam alojamento para a defesa da base. Tô vendo ninguém aqui. Trafo delegar. Os que estão faltando tem... Será? Não querendo... O que é que você quer ir? Pô, de novo você vai dar na mão desse cara? É, pior que o senhor tá certo. Pô, toda... Aí vai chegar e vai soltar esse cara de novo, né? Tem fome nesse momento. Só traz ele aí, então, e não resolve. Mas já tá ali, ó. Já tá ali na cadeia lá. Já tá lá na cadeia. Então, chama o delegado aí. Vamos ver o que o delegado tem que falar. Às vezes o delegado chega e acaba... Tem gente, tem gente. Pode achar o que você quiser. Ele se entregou, então. Invasão a base do cara. Entregou, entregou. É o seguinte, vocês vão entrar no carro e vão embora desse jeito. Ou se não quiser, eu chamo a polícia civil. Então você vai ficar querendo. Então tá bom, vou chamar a polícia civil aqui. Vocês vão ser encaminhados. Se vocês são invasores, invadiram a base. Só isso. Só isso. Não invadiu o quê? Olha o que você fez aqui. Onde tá seu carro? Alguém andou com seu carro? Pô, mas toda vez que eu vou te ligar, você vai me xingar? Como é que é? Tá, é o seguinte. Não dá a cara, pô. Me liga todo dia. Ué, ué, ué. Vai ficar me xingando toda hora, caralho? Você vem aqui pra quem, então? Pô, é essa, velho. Calma aí, calma aí que eu te liguei errado, pô. Calma aí, calma aí. Tá, pra onde o senhor vai, não vai precisar desse dinheiro todo, não. Deu pra viver uma vida plena. E aí, tava escondido aonde? Tava escondido aonde, isso aí? Tava no mato aqui em cima, perto de vocês. Tava assim, tava assim. Perto da mansão ali? Tava. Virou rato, virou rato agora? É, é ele que é o envolvimento ali do Viedo, não é não? É ele, é ele, é ele. É ele, é ele, é ele. Ah, tá. Não, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ah, eu fiquei sabendo que os senhores estavam me procurando. Tava procurando, aí eu decidi vir aqui pra saber e tal. Mas eu tava aí no meio do mato aí, comendo rato. Entendi, entendi. Coisa toda. Então o senhor tem sobrevivência. Um dia você come rato, um dia o rato vai te comer. Deixa eu te falar, por causa do senhor, a gente foi lá sim algumas vezes. Deixamos os copos de Paraguaios no chão. Você sabe como é que tá a situação nas ruas aí ou não? Você só saiu agora. No Brasil. Saúde a toca agora. Estamos em guerra com o Paraguai. Eu sou totalmente morto dos Paraguaios. Esse cara deve tá de sacanagem. É sério, isso aqui, ó. O cara vende equipamento do Paraguai e tá dando de doido aí agora essa porra. A polícia civil, ela tem gravações, foto, ela tinha infiltrado próximo dos senhores que tem gravações, tem tudo. Por que que você tá mentindo aqui na minha cara? Não, e olha a mochila. Ele tá com a mochila do Paraguai ali dando de doido, porra. A gente tá baseado em achar. Comprei aqui embaixo, doutor. Comprou aqui embaixo. Comprei aqui embaixo, ó. É baratinho. Vende aqui no Brasil. Esses caras tão fazendo aqui ainda, velho. É, tá, tá. A gente tá querendo atenção, acho. Brincadeira, tá querendo atenção. Tá de coldre, todo errado e tá falando ainda. Tá querendo atenção, velho. Tá querendo atenção mesmo? Tá querendo atenção? Depois ele tá ameaçando? Tá ameaçando? Tá querendo atenção, vocês? Mete o pé, vai, vai. Rápido, vai. Vai, louco. Eu já falei pra te desligar essa câmera aí, guerreiro. Guarda essa câmera dentro do carro, eu já falei. Desliga essa porra aí, louco, guardar. Boa, 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 boa. Você gosta? Tá, cadê a placa? Dá pra levar preso. Vai lá, pode desligar mais. Para essa ponta desse carro aí, para. Abuso de poder. Para, para, para. Abuso de autoridade, beleza. É isso aí. Para. Para parar de empurrar, não. Tá saindo, nós tá saindo. Vocês mandou nós sair, ué. Para essa merda aí, lobo. Vocês resolvem o que vocês querem. Vocês mandou nós sair, nós tá saindo, ué. Não, não, não. Primeiro, primeiro. Vai, 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 vai. Fica quieto. Vira de costa aí, vai. Vai, vira de costa. Eu vou, cara. Eu vou conversar na moral com vocês aqui. Não vou virar de costa, ué. Não adianta. Deixa aqui, ó. Quando os quatro ficarem encostados ali na frente ali de novo. Quando a polícia civil sair, fala que eles invadiram a base para botar na cadeia. E tira tudo deles aí. Tira celular e tira rádio deles. Pode tirar tudo, vai. Porra, os caras chatos do caralho, véi. Porra, mexendo no saco toda hora, véi. A civil, ela vai vir aqui. É, depois vai pegar e vai levar eles aí. Pode trazer tudo aqui para cima, que eu ia deixar aqui no muro aqui, ó. Na esquerda aqui, ó. E o cara tá aqui ainda, véi. Esse cara aqui, hein. Vamos esperar a civil chegar. Vamos esperar a civil chegar. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Calma aí. Guerreiro, faz o seguinte, faz o perímetro para mim ali, ó. Ali na frente, ninguém atravessa. Ninguém atravessa, viu? Olha só. Vamos ver se desenrola aí. Vem cá, Zé. Fala. É a seguinte, eu tenho tática também de guerrilha. Sei. Se caso os senhores tocaram o sistema que me matou, deixa eu ir embora. É, deu uma gaguejada. Deu uma gaguejada. Fala de novo, hein. Fala que eu posso ajudar com os senhores. Ajudar como? Fala que me matou, me deixe ir embora. Merda de novo. Hã? E o que a gente ganha? O que a gente ganha com isso? Vamos dar os maiores, os peixes grandes da cidade toda. Ha, aí, aí. Você tá querendo pôr um preço? Eu não quero morrer e eu não vou. Você quer pôr um preço na sua cabeça? Tava com o preço já, minha cabeça. Quanto? Eu tô sabendo. Falaram um milhão, depois falaram um milhão e meio. Eu achei pouco. Muito, ué. Então o senhor acaba de ganhar dois milhões. O senhor se entregou, quer dizer que o senhor merece esses dois milhões. Porque o senhor se encontrou, certo, cidadão? Exato. Olha aí, dois milhões na conta. O que que você entregaria pra, mano, ficar vivo? O que que você entregaria? O quê? Me dá um nome, alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa importante pra ficar vivo. É mal, mano, fornece... Ah, não entendi nada, é de nada, é de nada. Ele falou que ela é fornecedor. Deu uma gaguejada, mas eu não entendi. Conheço todos os peixes grandes da cidade, doutor. Não sei, pra mim, de comunidade não serve nada. Tá, tá, peraí, 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 peraí. Vamos ver aqui, vamos ver com que parâmetro que a gente tá lidando aqui. Vamos ver, vai. Eu quero saber de arma. Quem tem arma? Eu. Quem tem arma? Eu. Não, 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 não. Eu quero a fonte, eu. Eu quero a fonte. Quem? Quem? Quem fornece a arma? É isso que eu quero também. Eu quero a fonte. Quem é que fornece a arma pra aí? Quem é? Quem é? Aonde tá? Aonde tá isso aí? Aonde tá a fábrica? Paraguai. Paraguai? Paraguai, lá dentro. Paraguai, tá. Por um acaso, é a mecânica deles? Ah, tu tá fazendo muita pergunta, eu já respondi. É dentro de uma mecânica que você desce? Calma, aqui, aqui. Você tá lidando aqui com cada metro quadrado do Paraguai que a gente conhece. Tem nenhum segredo lá dentro. A única chance de você sair vivo aqui, você tá falando com duas pessoas, vai. O que mais, doutor? Hoje eu não sei que vocês vão me matar, mano. Só confirma isso que foi perguntado. É aquela mecânica lá que vai descendo, tem um caminho de ferro, aí desce com o banque. É aquela fábrica deles, lá? Não, não sei. Pode ser. Entendi. Não consigo precisar o local exato. Entendi. Quem fornece todas as armas do ilegal do Brasil é o Paraguai. Entendi. Então só vende lá. Não tem ninguém no Brasil que comercializa. Ninguém. É importante pra nós. Nem arma e nem munição. Senhor, fala. Oi, pois não. O delegado tá aí. Tá bom. Antes que o delegado... Antes que o delegado... Antes de ele chegar aqui, tá? A gente tem que desenrolar isso aqui. Ele vai chegar aqui e você sabe a merda que vai dar, né? Então vai. A única chance de ficar vivo é trocar uma ideia aqui. A única chance de ficar vivo é trocar uma ideia aqui. O cara é um covarde, pô. Não troca. Bota um fuzil na minha mão e uma na mão dele. Vai ver quem sai vivo. Aí, eu faria isso. Eu gosto de ver essa cena. Eu também. Mas aí, ó. Você tá só perdendo tempo. Ele tá chegando aqui 30 segundos. Dá algum nome. É machão com arma na mão. 20 segundos pra você dar alguma coisa. 15. Deixa eu falar. Dá um nome. Dá um nome que você sabe. Vai. Ia ser um prazer o senhor tirar ele e eu poder ver se é eu, pô. Você tem 10 segundos pra dar um nome. Antes de ele chegar aqui. Se não for, você vai ser eu. Você não vai dar um nome? Não vai dar um nome? Olha só. Tô até adivinhando o que vai acontecer. Não vai dar um nome? Ele tá chegando. Fala mais nada não, doutor. Tá na mão dele, tá? Falei demais, já. Ganhou uma pinta nova aí, pô. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Ué? O que vocês pegaram? Ué? Olha aí, pô. Pegamos não. Ele que veio pra cá, viu? Ele foi pra porta do EBS e jogaram. Chega aqui, chega aqui. Se eu deixar na minha mão, eu vou matar aqui mesmo e vou embora. O que vocês querem fazer? Eu não tenho mais paciência com esse cara, não. Entendi, entendi. Entendeu? Não atentaram nada ali, não, né? Não, não quero nada, não. Tá, só falar com o 013. Mas eu acho que é isso aí mesmo, calma aí. Mas e aí, o que? Dá alguma coisa? Eu sei de tudo. Eu sei de tudo sobre o legal dessa cidade. Ah, pra começar a historinha. Você tá mastigando o que? Tá comendo o relógio, não sei lá. O rato ainda que você tá mastigando. Tá, tá. Olha só. Hum. É... Conheço todo o ilegal, não só dentro do Brasil. De novo isso. Eu quero um nome, alguma coisa. Alguma coisa que você possa provar, que você sabe. Mas aí quem me garante? Porra, aí você não tem garantia nenhuma. Você já tá morto, porra. Vamos supor... É, vamos supor que o senhor já tá morto. Você que tem que se garantir em vivo aí, vai. Eu não vou morrer ajudando vocês, acredito. Se você não der nada, como é que você vai ficar vivo? Essas garantias. Isso é um jogo de aposta, né? Eu já entendi a jogada aqui, você sabe. Você sabe que... Você entendeu já aquilo? Você entendeu ainda não? Tá entendendo como funciona, né, doutor? Eu já sei que aqueles quatro lá fora tá com você, não tá? Fala comigo. Ah, aqueles quatro? Ah, você sabe. Os quatro lá fora tá com você, pra garantir isso aí, né? Olha, eu nunca fui sincero na minha vida. Ah. Tá só, assim. Tá bom, tá bom. Acho mesmo que vai trazer alguém comigo pra ficar lá fora. E aí, vai. Fala alguma coisa, senão não tem o que fazer, não. Vou falar alguma coisa quando me der garantia, não. É, eu sou civil, não. Vou até garantia, não. Tem nada no ouvido dele. Não tem como tá transmitindo nada aqui, velho. Tem nada aqui, eu não tô vendo nada. Segundo obituário. Tem nada, tem nada. Pra ser que ele tá transmitindo alguma coisa, as perguntas idiotas, pô. Não, mandou nos postes, não. Deixa eu ver. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica. Se eu andar, de novo, eu dou uma bala, hein. Tá vindo bem devagarzinho. Qual a chance desse cara tá com a C4 nele, né? Zero. Zero. Eu acho que não é não, tá? Eu acho que não é não. Meu Deus, Guilherme, você tem razão. Você tem razão. Tá achando que ele tá ali. Essa perguntinha tá estranha, hein. Mas ele seria um suicídio, Guilherme? Ué, já tá morto. Já pensava, tá chegando, tá chegando agora. Ele tá se movimentando, ele tá com medo de tomar um tiro. Por isso, eu tô achando que ele tá querendo é explodir, hein, tá não? Você quer que eu trago, eu boto a vestimenta de antibombo alagueiro, né? Tá com o celular na mão, tá com o celular na mão. É uma chance que a gente tem, né? Eu já dou uma bala logo, não tá falando nada, pô. Cabe logo isso. Positivo, ele tava em ligação aqui. O que eu queria dele? Não, o que? Ah, tá, tá, tô ligado. Mas... E aí, então? E essa C4 aqui, eu tô achando que esse cara tá no corpo. Ela explodir. É, mas eu acho que não. Ele tá querendo é mais gente ali, hein. A gente tá sem ninguém na Torre de Hot. É, então. Tá estranho, Guilherme, tá estranho. Tá estranho. Tá. Mantenha ali, então. É, me tira aqui. Vamos sair. Vem aqui, vem aqui. Ah, se você quer morrer, o problema é teu, tiozão. E eu é que não fico perto desse cara. Vou ficar aqui tranquilinho na minha aqui, velho. Explosão não vai chegar aqui, não. Patrulhamento, ostensivo, fronteira. Que bom. Que certo. Que certo. Que certo. É, eles vão agressivar as fronteiras, as três, certo. E principalmente prestar atenção naquelas... Naquelas falhas que sempre tem ali, certo? Tem algumas falhas, né? Sim, sim, sim. É... Eu queria estudar aquele terreno ali. Qual o terreno? O terreno ali próximo da zona de guerra, que é embaixo, as florestas, as árvores. Sei, sei, sei. É o que a gente comprou? Não, é o que a gente ficou lá com o celular olhando eles na fronteira. Eu não tava também, sei lá, zaflou a grade comigo. Tomou um puta capote, guerreiro. Foi engraçado pra caramba. Onde caiu a aeronave do inimigo também? Então é aquela área ali da floresta, guerreiro. Tô achando que... Deixar o pessoal em posicionamento, posição. Aí o inimigo vem, diz, ah, vamos correr. Aí ele vai pro lugar, tá todo cercado por nós e a gente tomou barulho. Preferência um grupamento aí. A gente tá sendo indiciado? Ah, então tá bom. Vai ser um prazer ir aí, viu, guerreiro? Que horas que é? Que horas? Como é que é o negócio? Eu vou mentir, guerreiro. Daqui a pouco eu tô aí. Infantaria. PQS o informe, né, legal? É os quatro lá, tenho certeza. É os quatro lá, é. São eles mesmos, certo? São eles mesmos. Tá pedindo o celular de volta. Mas deixa eu te falar, a justiça trabalha rápido, né, quando é do lado do bandido. É. Engraçado, né? É isso que eu vou deixar claro lá. Cala a boca aí, sou gado do caralho. Vai logo nisso aí, pô. É de pôr pra pensar. Dá a missão aí logo? Eu saí lezado. Com a cara redonda, tem uma gada, tem uma trouxa, tem um palhaço que tá achando que tá no circo. Olha a cara dele. Parece um idiota. pelas áreas ali, depois a gente faz essa missão aí, guerreiro. Sim, sim, sim. O que você acha? É, você tem duas pés no dois braços? Tenho. Dá o teu jeito de chegar aqui. Quem que tá no QAP aí, guerreiro? Seu QRA. Foxy. Seguinte, guerreiro. Como o coronel tá de bom humor, a senhora só tem dois minutos, tá pra tá aqui. Dois minutos. Vai, execução. Capaz dela roubar um carro. 1,55. Eu não duvido, viu? Vai, mas eu quero é que ela faça merda mesmo. Tá de brincadeira, tá lá na praça pedindo carona pra vir pra cá. Pô, é um taxista agora. Se eu tivesse uniformizada, aí era outra coisa, né? Na moral, eu só falei isso porque eu tô fardado, senão ia lá pra ele dar carona, tá ligado? Mas, não tem que fazer não, cara. O que que você tá fazendo aqui? Tá esperando um tal de Juvenal aí, ô, General? É, tô indo aí, Guilherme. Meu Deus do céu. Idoso aqui. 60 anos, vim se ele está agora. Botar de linha de frente aí. Você tá atrasado duas guerras, viu? Ah, então, participei dela, Gato. Eu participei da Segunda Guerra e da Guerra do Vietnã. Ah, é? E quando acabou a Guerra do Vietnã? Nem lembro, eu tenho a miséria. Ah, entendi. Entendi. Botaria. Andando desse jeito aqui, eu vou tacar cada ponte. Gente, você tá querendo entrar aqui. Ah, eu o quê? Porra, parece um palhaço, porra. Cara, velho. O que que você tá querendo aqui, porra? 60 anos, porque você não vai pra praia, caralho. É que tá, que depois de 60, você tem mais expectativa de vida. Você tem que fazer alguma coisa de boa pro mundo, né? Ah. A comunicação cortou, também. Qualquer coisa melhor que você tem que ter a pátria. Ah, você vê a pátria com 60 anos. Não acha que é mais vantajoso botar os velhos na UASL? Eu acho que não. Só vai desperdiçar dinheiro, porra. É, mas eu só... É só bom de enxergar. Ah, é. Deve ser, sim. Deve ser. Entra aí, internet. É pra levar ele aonde? Você quer ver? É, o general falou que ia passar uma missão pra alguém, senhor. Ah, sim. Então deve estar lá na frente. Vou botar esse cara pra limpar a base aqui. É, bom. É, que é pb. Só pra informar a Ferrari presa da próxima... Você tem o nome? Juvenal com a Chininha. É o quê? Juvenal com a Chininha. Aí, ó. Então é isso mesmo. Vai limpar a base toda aí. Com essa idade, tem que limpar a base. Limpar carro. Vai ser faxineiro esse aí, faxineiro. É, uma boa mesmo. Limpar tudo aí, a base. Tudo que tiver que limpar aí, ó. Lavar roupa. Mas tá precisando aí também. Comida. Sabe fazer comida? Aí eu faço umas gararobas. Ah, você vai se virar. O pessoal tem que comer todo dia aí, ó. Tem que ser outro guerreiro. Tem que ser outro guerreiro. Pode ficar com ele aí. É o quê? Tem que ser outro. Seu nome? Seu QRA. Tenente Coronel da Silva. Destrui. Destrui. O senhor agora é um instrução. Tem que ensinar. Feita-feira não é uma certa. O senhor vê o erro, o senhor aponta o erro e com isso. Ah, aquela casa lá era minha. Mas o que aconteceu lá? Você foi nessa festa? Fez merda na minha casa lá não, né? Era na sua casa na festa? É. Eu não sei, mas você viu essa situação que tava lá. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Será que eu posso falar? Pode. Ah, a casa é minha, cara. Agora você começou, vai. Então rolou tudo, viu? Olha aqui no vidro. Não tô te vendo, não. Rolou de tudo, doutor. Rolou de tudo lá? Rolou de tudo lá o quê? Lá no quarto? No quarto, na sala da cozinha. No banheiro. Bom, bom saber. Bom saber. Tem broderagem tava rolando. Trezinho da alegria. Broderagem também? Também. Ah, isso é bom saber. Eu emprestei pra fazer uma festa. Fizeram mesmo na minha casa. Nem chequei lá ainda. Bom. Falar que foi eu não, viu? Foi você não, né? Porque eu tô chegando hoje. Já vou sofrer pra caceta, com certeza. Aí se sofrer que foi eu que falei, tô... Entendi, entendi. Vai ficar tranquilo aí. Mas se você apontar o dedo pra quem fez mais merda lá, já ganhou um ponto comigo. Eu não sei os nomes, eu nunca... Não, mas você já viu o rosto, entendeu? Ah, os cabelinhos, tinha uns cabelos de cabelo vermelho. Cabelo vermelho fez merda? Tinha uns dois de cabelo vermelho lá. Tá, já, já. Dá um adianto já. Já vou pegar já. Vai ficar tranquilo. Se eu me lembrar o nome, eu digo. Eu vou ver o que vai acontecer com você. Eu acho que eles vão te dar uma cadeia. Se você até morreu, eu acho. Vamos ver. Ave Maria. Ô, Tenei. Se senhor. Tá me devendo já, hein? Eu não conheci muita gente, se eu sapeira, se eu tenho. Já tá me devendo já. Já que recebi informação aqui. Chama a foto, pra gente. Que aparentemente minha casa não foi usar só pra festa, não, hein? Se eu sou, em verdade, senhor. Só em verdade, né? Se eu sou, senhor. Você acha que eu vou deixar de acreditar num idoso do que... Atendi, né? É isso aí. Senhor, a festa. Chegou uma hora que a gente até parou pra assistir filme, senhor. Sentados. Você viu algum filme lá, idoso? Fala a verdade agora, vai. É, eu vi o filme da Broderaz. Aí, olha aí, ó. Aí, ó. Filme do quê, ô idoso? Aí, e aí? Broderaz. É isso aí, é isso aí. Broderaz. Fala a verdade. Ih, quem é esse aqui? Não tava lá, não, senhor. Ele falou que tava lá. Falou que tava lá. Não tinha, não. Acabou de vir um soldado aqui e reconheceu ele. Ele falou o nome dele aqui, então tava assim. Só foi até 30 anos a festa do seu, você não era... Lá de idoso, não. Foi até 30, não. Eu fiquei sabendo que o general foi lá, o que ele tava fazendo lá, então. O general tem 29, senhor. De general, né? Ele tem 29 de general. Não é que é de carreira, não. Eu não tava lá, senhor. Não era lá de idoso lá, não. Será a festa? Foi a foto que me derrubou, minha neta. Ninguém foi lá, não. O senhor tá enganado. O senhor foi tudo bem tranquilo. Foi tranquilo, né? É. Tava lá, não. Tava lá, não, senhor. Tava lá, não. Isso aí, pode confiar. Tava lá, não. Tava lá, não, senhor. Tranquilo, tranquilo. A gente tem extremas missões pra ser executada hoje. Tô com o meio efetivo nas ruas. Vamos ver o que é mais importante que isso. Eles estão querendo me meter, então, essa louco aí de me processar isso. Não, processar o Estado. Ah, o Estado? Aí, eles estão querendo algum problema. Mas eles não tem prova, não tem nada. Aí vai ter audiência agora de custódia deles. Vai entrar em próxima pessoa. Não fui apresentado ao senhor, não. General do Exército Russo, tá? Pronto. Me apresentando. Deixa eu falar com o senhor. Exército Russo? É, o meu QRA é Russo, Guilherme. Ah, tá. Aí fica essa frase estranha aí. É terra. Dá um retom do seu olho, sua trouxa. A gente vai estar fazendo a apreciação dessas provas. Bem como o depoimento dos senhores, né? Dos senhores que estavam na ação. Não sei se... Ficado de sacanagem. Eu estava em frente dessa ação. Eu era o... Frente da ação. A gente vai estar recebendo o depoimento dos senhores, né? Pra fixar. Tanto se o mesmo vai ser condenado ou absorvido, quanto a pena que ele vai ser. Correto? O julgamento vai ser agora. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Eu vou apreciar ambas as partes e... Meu Deus do céu. Vambora, né? E fixar uma... Uma sentença. Correto? Ai, ai. Invasou. A gente acabou. Invasou. Foca só na invasão. Foca só na invasão. Só foca na invasão, é isso. Valeu. Ah, isso aí é uma palhaçada. Eu nem tinha que estar aqui, Guilherme. E ele tava gravando onde não deveria estar templado. Era pra ter feito o que o carioca pediu, hein? Ah, tá bom. Porra, pra ter matado os caras, velho. Essa merda. Tu tá ganhando tempo. Tem outro lá pra eliminar, né? Tá lá plantado. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Vai sofrer. Vai sofrer um pouquinho. Nem toca no assunto. Não vai querer também. Esse guerreiro aqui não é? Ah, eu não. Sério. Pra dar pra... Puta que pariu. Participar de audiência, cara. Meu Deus, cara. Que que é isso? Essas audiências, ôi, general, estão sendo feitas de forma bem séria. Tinha que estar na cadeia, os quatro. Eu tinha que estar aqui conversando, não. Só tô vendo três aqui, cadê o outro? Eu tenho tropas inimigas nas ruas aí. Meu EB tá patrulhando e tá sem o meu comando. E eu tô aqui perdendo tempo com vagabundo que invade base. Então eles vão ser presos sem nenhuma audiência. Ok? Tá dando bordo aí, general. Deixa com o juiz, porra. Senhores, todos ajustem aí o microfone aí da mesa. Dos senhores aí no vermelho. O advogado de defesa tem a palavra. Eu quero que o senhor detalhe exatamente quais são as provas a favor dos dois indivíduos aí. Vai lá, vai lá, advogado. Vai lá, vai lá, advogado. Primeira coisa, pelo que foi relatado pela defesa, que os mesmos se denominaram repórteres e estavam querendo adentrar o cunho do exército brasileiro, sendo uma área restrita militar, para ter apenas acesso a fotos, vídeos e informações... Esse cara tá de sacanagem. Indireto. Isso, isso, vai. Sendo um pouco retórico. Não. Gostaria de citar apenas dois artigos do Código Civil, para ser um pouco sucinto. Artigo 186 e 187, no qual se relaciona ao dano de danos morais, no qual existe apenas um parágrafo, de maneira sucinta. Também relaciona-se ao fato de que o veículo dos mesmos foram avariados por disparos de 7.62 ou de 5.56, por eles serem civis e não tiveram total informação. Para não ser tão metódico aqui, senhor Luiz... Isso aí, isso aí eu consigo livrar. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor do Exército Brasileiro, caso for de seu cunhagrado. Os senhores poderiam informar quais foram os oficiais ou praças presentes durante meados que quatro civis brasileiros invadiram a base de o Exército? Que é a PBS Pirata Cavalcante, a Espeta Fissão Cavalcante... Eu tenho a palavra? Tá, primeiro eu quero saber aonde o senhor apurou, que foi disparo de 5.56 e 7.62 no veículo deles. Aonde foi que o senhor teve essa apuração do fato aí? Eu não vi nenhuma perícia lá dentro do EB, olhando, nada disso aí. Como que o senhor sabe que foi disparado isso? Palavra deles? O senhor se baseia apenas nas palavras, é isso? Qual a palavra, advogado? Eu me baseio no fato, na lei e na Constituição... Ah, um apacado caralho, pô. Eu não me respeito os que o senhor não apenas por ser um superior hierárquico, mas por ser um dos cargos mais altos aqui presentes. Eu tô tomando um tempo aqui, cara. Eu me baseio porque os mesmos estavam em uma transmissão, certo? Transição. Mas como o senhor, advogado, sabe que foi um disparo de 5.56 e 7.62, não tem perícia nenhuma no local. Ahn. Também sou militar, senhor. Ahn. Um fuzil pode ser de cunho em Bel, Taurus, Sig Sauer. Aparentemente foi um parafal, fuzil de cunho 7.62, certo? Não posso falar com clareza, até porque ninguém fala com clareza aqui, senão tem total veracidade dos fatos. Posso falar agora? Tenho a palavra aí, excelente. Se eu tenho a palavra. Excelente. Primeiro, o senhor tá equivocado demais, certo? E eu não sei quem foi que entregou o AB pro senhor. Os disparos foram de Glock 17 de dentro do veículo. Foi supressão de fogo pro veículo dos mesmos parar e encerrar a tal invasão que eles cometeram. Eu vou mentir aqui, você sabe, eu vou falar que eu dei tiro e eu lá fora. Os disparos não foram feitos neles por sorte, viu, advogado? O senhor tem que trabalhar hoje aí por sorte, tá? Porque é emitido o Código 5 na base militar devido à guerra. Então, eles têm que estar agradecendo a Deus por estarem vivos. Tem uma palavra, o respaldo do general não foi bem baseado nas justificativas da lei, ele falou basicamente por causa da guerra, mas sabe-se que em estado de guerra o estado torna-se em estado de emergência, correto? Então, por conta disso, qualquer área militar que seja essa invadida, de fato, tem permissão para esse tipo de ação. Está comigo a palavra. Eu peço que o senhor... O julgamento, o julgamento. Eu vou deixar esse RP aqui, eu nunca teve esse RP aqui, vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Tem que vir com o advogado, tá? Os senhores contrataram, e se ele tem a procuração do direito de vocês, ele vai estar representando vocês, certo? Então, eu não quero mais interrupções. Eu quero que o advogado, né, elabore a defesa com base no porquê que eles entraram numa base militar. Com base nisso, advogado, eu exijo que o senhor me mande por e-mail essas provas para eu estar analisando, e passo a palavra para o general. Cuidado com essas provas aí. Muito cuidado com essas provas. Ô, é o seguinte, o seletista, isso aqui não tem nada a ser discutido, não. Ele não vai ter prova porque foi retirado o celular, tá? Eu estou simplesmente, infelizmente, perdendo meu tempo, e acho que o senhor também está perdendo o tempo o senhor aqui. Porque invade a base do exército, é alvejado no motor do veículo para que eles parem a invasão. Segundo ele, ele falou que eles saíram, né? Estavam saindo da base, né? Estávamos saindo. Eu peguei eles lá dentro, certo? Lá dentro. E eu acho que ainda... Estou falando daquele estilo que eu bendei, tá ligado? Os dados foram colocados, as provas foram enviadas, certo? Não tem pra quê, tá um jogando a bola pro outro. Isso aqui não é jogo de basquete, não. O senhor tem, eu só vou fazer uma pergunta pro senhor, o senhor responde e tem a palavra, tá? Em que momento os mesmos foram presos? Foi dada a ordem deles de retirar do local, começaram a empurrar o carro deles e começou a desrespeitar os militares. Falamos pra ele parar, porque eu ia algemar eles porque ele estava desrespeitando, e os meus continuaram empurrando o carro e não respeitando a ordem. Então, eu tive que algemar todos eles. Ô, juiz, só um... Posso falar só um adendo aí? Pode sim. Sobre as provas, como que estão sendo essas provas? Porque é foto, é vídeo, é isso? É vídeo. Tá, como que se faz vídeo sem celular? E você teve... É o seu celular confiscado? Não, eu não tive meu celular confiscado, foi o do Gil. Todos teve. Teve, todos foram confiscados. Todos foram confiscados. É, senhor, nós revistamos os mesmos, revistamos o veículo do mesmo, não foi encontrada nenhuma câmera. Eu tenho a minha GoPro? Na realidade, eu tenho a minha GoPro aqui no peito. Você não tem, você não tem nenhum equipamento, não. Não tem palavra mais, é B. Não tem mais palavra, é B. Pra mim, isso aqui já acabou. Tá, só queria só deixar esse adendo aí, que o celular dele não tem celular. As partes encerraram, correto, advogado? Correto. Eu vou estar proferindo a sentença, certo? Peço que os senhores aguardem 10 minutos, no máximo. Ah, juiz vai dar sentença, juiz vai dar sentença. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, juiz, dá a sentença pra nós aí, vai. Analisei as provas, tá? Provas que foram enviadas. Nós temos muita coisa pra analisar, né? Mas, de antemão, conseguimos tirar daí, algumas acusações que foram feitas pelo EB e pelo policial civil, no caso, o delegado, né? Que foram desobediência, desacato, falsidade ideológica e invasão. Ô, tenente, a pergunta é, foi um desses dois que se denominou Comanfi? Sim, senhor, foi um indivíduo ali de vermelho. Eu, inclusive, pedi a funcional dele mesmo, não me apresentou. O Gil será condenado em 40 meses por invasão, falsidade ideológica, quando se disse Comanfi e desobediência. Essa sentença já consta a redução do advogado. E o Brian será condenado em 25 meses, com base na invasão e na desobediência pelas provas que os senhores mandaram. Tá, mas desobediência? Eles podem fazer com a gente? Ah, já deu, já deu. Deixa eu te explicar. Já deu a sentença, já deu a sentença, é isso. Pronto. Eu expliquei mais. Os dois vão ser presos, é isso. Não, eu tinha Comanfi no Brasil inteiro, certo? É igual o rapaz que disse que... Inárnia, tá drogado, arrombado. De danos morais, por qualquer coisa que eles fizeram, o senhor fique à vontade, né? Mas agora, o senhor está sendo condenado em 25 meses. E o seu colega, a 40, certo? Então, declaro encerrada. E peço que os oficiais do Exército e o delegado cumpram essa sentença imediatamente. Fantaria, Beirade. A gente não está representando o risco, não. Vai aprender. O que ele falou ali? O que ele falou ali? Vai aprender, vagabundo está apresentando o risco. Fala o quê? Aguarda o procurador. Aguarda o procurador chegar lá. Fala o quê? O procurador chegar, ele está ameaçando com o quê? O juiz me deu a autorização de te algemar. Eu vou mudar essa sentença sua, viu, vagabundo? Ah, o senhor é o juiz agora. Ele me deu a autorização de te algemar. Não sou juiz, não. Não sou juiz, não. Você só cessa esse papo do senhor aí, tá? Para não se complicar mais. Ah, ele tem direito de que... Ah, chope! A equipe adentre e... E tem explosivos e o local vai todo aos ares. Isso dá algum problema? Que porra que está acontecendo ali atrás, cara? Olha lá, vai, vai. 3 segundos, vai, vai, vai! Usa a lanterna. Vai! O cara... Tá bom, tá bom. O que você atirou, bisonha? O cara saiu ali dirigindo com a mão na cabeça, não tem de nada. Ele? Tá bom. Ah, ele estava com a mão na cabeça. A gente está do lado do juiz. Daqui a pouco tem outro processo, não é, B? É, vamos ficar aqui. É, outra vez. Vamos voltar aqui para responder os disparos. A gente vai lá no negócio da missão, a gente vai entrar lá nos click and blinders lá na luz do sol, viu? É verdade, senhor. Fica bonito em mim, né, tu? Exatamente, senhor. Exatamente, senhor. Que patente tem que ser para ter um óculos desse? Desce daqui? É. Pelo menos tenente, né, senhor? Major, major. Major? É, major. E para terceiro, sargento libera o peda de novo. Tenente, ele falou tenente, senhor. Parecido com o namoro aqui, ó. Eu posso usar uma parafalzinha, pelo menos? Já fui liberado. Sargento, já. Você pode mais, já. O guerreiro, o senhor só não utiliza a M4. A da guerreira, hein? Mostra para ele. Só essa dali, ó. Aquele está na mão, né, para ele utilizar ali, ó. Era para estar com a Faw na mão, está com a M4. Era essa, hein, que não era para ele usar, senhor? É, mas tem uma, tem uma, tem uma, tem uma. Essa arma, na verdade, foi o presente do general, entende? Ah, entendi. O guerreiro, o guerreiro, só tem mais coisa nesse bolso aí. Tem uns explosivos daquele dia lá, hein? Não, não, não. Que explosivo foi? Com esse não tem aí, deve ter. Nós vamos fazer uma missão apenas nós aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Você até vai partir. Exatamente, lá dentro vai ter. E lá vai ter 35 cabeças, você garante, não? O problema é... Toda vez o... E aí? Mata 22. Você mata 22, tá tranquilo, tá tranquilo. 22, ficou 13 para todos os restos aqui. Aí, ó. É, tem um negócio aqui. Senhores, uma casa é anulado. Certo. E a outra é no Paraguai. Fica de olho aí que passou uns paiafos aqui, que é amiguinho dele, já. O Paraguai, o senhor só passa, a localização precisa, tá? Esse aí é nosso. A gente vai pegar esse barraco aí. É agora em turma. Preparado, hein? É situação real em turco. É situação real em turco. Sargento, é agora, Sargento. É agora, Sargento. Jogueiro, pega o P1. Pega o P1. Pega o P1. Pega o P1. Fala um rádio aí, guerreiro. Tô ligado. Vai ter uma agente não, mas uns três carros da polícia aí não? Não, não, não. Vou confiar no seu Amira. Sua Amira. Tô ligado aqui, a G.A. do Leder. Você está louco. Nossa, você sempre deita 20. Era pra ele estar aqui nessa viatura, o senhor não está em treinamento? Ah, ele vai, ele vai. Dá um jeito ali, ele está treinando ali. Você vai tirar a sua certeza agora se o P.G.A. não vai ou não. Ah, sim, sim. Vou esperar, vou esperar. Deuro com ele, ó. Aí, aí, ele está confiante, ele está confiante. Não está com medo, não. É isso aí, ó. Ah, tá. Assim que é bom. Quero ver esse M4 na sua mão, se vai se comportar mesmo. Ele está com o fuzil de um oficinal. E ninguém bateu nele, hein. Bom. É o presente, né, do general. É daquele D que eu fui resgatado com vida do Paraguai. Quando eu fui oferecido. O Gué, é mesmo? Exatamente. É, exatamente. É, exatamente, Ed. Dá ver que foi no 02, né? Me dá raiva que esse demônio tem bons argumentos. Gué, é bom. É, com todo respeito. Pausa preta um dia não vai, não, Gué. É, um dia. Boa, se a bola preta vem. Tô devendo um ainda, tô devendo um. Vai ficar tranquilo. É hoje. Ai, Gué, o senhor é um brincante. Se eu levar vento a ser com hoje, é medalha para marquiação. Aí, sim. Eu vou deixar você primeiro, hein. Melhor não. Eu sou mais estratégico, porra. Ele disse que ele quer contar a história. Entendi. Ah, entendi. Senhor russo, eu entro na bala pelo senhor. Excelente, Gué, hein. Aê, aí sim. Tá servindo o Brasil, é isso. Tá faltando um pouco mesmo, eu. Entra uma bala também, Gué. É isso, tá servindo o Brasil. Tem que fazer isso mesmo. Pela que me tivou essa, bem. Eu entro na frente, é doblendado pelo senhor, Genérico. É, Gué, bora, bora. Só informe aí. Tomo com o juiz, tá? A gente vai acompanhar a gente nessa... Nossa. Eu não vou ficar de olho em juiz, não. Pera aí, pera aí. Positivo, Gué, responsabilidade. Tem outra linha de frente agora, hein. Mudou. Agora, juiz da cidade acompanhando. A gente tem mais atenção. Desliga, desliga. Desliga! Desliga aí. Desliga a luz. Tá em casa agora, esse bizonho. Cuidado, hein. É essa mansão? É nessa mansão aqui? Ó, tá bom. Vai, B, me acompanha aí. Calma, calma. Não parou, não parou. Não entendi. É aqui, ô, delegado? É essa mansão aí. Então vai, Gué, me acompanha, me acompanha. Me acompanha aí no bico aí, ó. Nesse bico, nesse bico. Nesse bico, nesse bico. Nesse bico, nesse bico. Entrei, entrei. Eu entrei, entrei. Vai, 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 vai. Quer parar? Desce, 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 desce. Desce. Tem isso. Vai. Rápido, rápido, rápido. Observa tudo, hein. Caiu aqui, pô. Baixo, acho que não dá pra subir lá, não. Não vai dar pra subir, não. Já prendemos um aqui em cima. Boa, boa. Pegamos um, pegamos um. Pegaram um, pegaram um. Aquele cara da moto provavelmente tá junto, tá? Ai, ó, porta abriu, pode entrar, bom. Se eu ver alguém, eu posso abater ou eu tenho que prender? Abater, abater. Se ele se render, a senhora... Descinamento do celular, eu posso entrar. Tá correndo atletismo, hein? Ó, a moto, cuidado aí. Moto e carro, vou debaixo. Ia pra nós. Vamos observar, vamos observar. Vou pegar uma visibilidade aqui, ó. Calma, calma, calma. Lindo, embaixo tá new. Já tivemos aí informação de quantos, mais ou menos. Calma, calma. A equipe, tá dentro? Avança, 0-3, 0-3. Moura, pode avançar. Dentro da casa, dentro da... Isso, Moura! Ai! Tá limpo. Isso, bisonha! Deu, cadê? Ah, você só deu uma bandão aqui. Motociclete subir na rua aí. Quatro new. Tima forma. Vai, vai, vai. 25 kill, 25 kill, vai! Que isso? E foi pra onde? Caralho, fiscalizando todo, fiscalizando todo. O cara me deu... Caramba, já tá lá em cima. Ué. Já. Ué, já tava lá em cima, entendi nada. Tava aqui na casa já. Entendi nada. Caramba, subiu, então a coronel já tá descendo. Essa porta aqui é falsa também. Ah, tá tomada. Tava aqui no Aruma do Melian, tem no Aruma 4, ele tem uns 3 meses aqui, ó. Para, entendi nada. Eu procuro em vestígios recentes. Eu encontrei, tem uma meia meio dura aqui, ó, general. Ah, tira a mão disso aí! Puta merda! Muito informe! O restante fica aqui no apoio, deixa o guerreiro no apoio, a gente vai estourar lá. Porque se alguém viu e essa moto tiver info, já tá passando tudo. Então ela fica aí, vai o Ebay e os senhores, numa barca só. Numa barca só? Que porra é uma barca só, caralho? Tá usando droga, porra? Até porque é no lago, né? Falou que é região dos lago, né? Ah, tá, ele tá informando ali o pessoal da polícia. Quer adiantar logo, pra gente dar uma verificada, ver se tem ninguém lá. Esse delegado é meio doido, né, Guilherme? Ah, é. Já parou? Já parou? Que ele é meio doido? Viu que ele fez uma pinta na boca? Então, é esse aqui no olho também. Gigante, né? Eu acho que ele deu. Sabe onde é, Guilherme? Como é que ele vai seguir? Porque ele para atrás do Ebay, como se o Ebay soubesse. Ai, delegado. Ele liga o silencio, Guilherme. Falou já do... Mas tá longe do lago. Meu Deus. É só todos falam do silencio, pra não tomar uma porrada aqui na... Isso é verdade. É essa casa? Eles pararam ali. Calma, o Ebay. Meu Deus, dos freios, eu não lembro. Tá de brincadeira. Dá um 360, moço. Essa bege da direita. Porra, tu falou lá em cima, calma. Caralho. Ah, é. Quem é a bege da direita ali, ó. Mano, ele falou lá em cima. Tem que ganhar aquela casa amarela ali do lado, à frente ali, ó. Eles vão ganhar aquele casa amarela. São suspeitos aqui no... Ó, no posto de gasolina tem... No posto de gasolina. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar, senhor. Vou pegar a VTR nele. Carado, mascarado. Tá fugindo, tá fugindo. Tá mascarado, é. Passou rádio. Passou rádio. Passou rádio. Passou rádio. Passou de novo. Passou rádio. Passou rádio. Passou rádio, entrou. É bem lá, hein. É bem lá, hein. Correu, correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Pode bater? Não, não. Calma, calma. Calma, tô levando a VTR. Tá correndo, tá correndo. Tem uma pessoa morta. É um policial. Aqui, Rui. Vem comigo. Parou, 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 porra. Mas é batido. Tá sangrando muito. Tá sangrando muito. Calma, calma. Ele tá lá dentro. Bom. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Doidou, você tomou colete, velho. Caralho. Caralho, quase que eu fui, velho. É, Guilherme, vamos voltar para a submissão ali. Se não, já ia tomar, já ia cair, velho. Eu acho que os caras... Os caras estavam fazendo lojinha ali, ganhou e tomou bala. Os caras estavam fazendo lojinha, velho. Estavam vazando do local e tomou bala, enfim. Quero nem saber. Quase que eu fui. Desgramado. Vou trocar meu colete aqui. Tem colete aí atrás, hein? Sobrando? Não, tem, não. Tem, não? Nenhum colete aqui dentro da VTR? Não, não. Show aí, show aí. Tem aqui, pô. Os carros que tem, esbota debaixo do banco aqui, ó. Já está controlado? Eu acho que eu lembro do senhor. Ah, bonito assim, tem que lembrar, pô. Impossível. Ah, estava louco com o Snapzão na grandona, rapaz. É, é isso. Tem que andar de smiq, né? Sabe aquele cara que pegou lá no IB, pô? Qual? Estavam investigando. Estavam na loja do seu lugar. Ah, nada, sem andar, Blair. Ah, sim, pode crer, pode crer. Como que ele quer que eu leve o vagabundo? Fantaria. Pode ficar tranquilo que temos um cidadão aqui que mata 20 pessoas. Nossa, viatura voando ali, guerreiro. Nossa, viatura voando ali. Meu Deus do céu. O que é que é isso? O que é que é? O bombeiro está indo resgatar alguém. Já está indo ajudar, já está indo ajudar. É eficiência do estado aí, ó. É, é eficiência do estado. Vamos embora. Vamos embora. Espera aí, rapidinho, eiro. Deixa eu ver uma situação ali. Alguma daquelas ali, estava envolvida lá no negócio da minha casa? Ué, você falou que teve problema na minha casa lá. Eu quero saber se alguma daquelas ali está envolvida. Não, não. Você falou que teve um negócio na minha casa lá. Que não era para ter. Qual o seu problema? Qual a mercadoria lá, senhor? Hã? Estou precisando de mais uma unidade, senhor. Pou, pro logo duas, pô. Vai ficar comprando em uma. Ah, porque é conforme a demanda, senhor. Entendi. Já estava querendo mandar para outra pessoa. Ô, o senhor? É porque eu já fiz umas negociação aí, senhor. Hã? Aí o meu passeio, estou precisando de outro já. Ah, tá. Você está vendendo, né? Estou empreendendo junto com o senhor, senhor. Ah, entendi. Está ganhando quanto em cima aí? Está ganhando pouco, senhor. Desconto? Sim, senhor. Pô, vai fazer por 220, então, pro ator. Brasil, senhor. Cadê? Passa aí que já sabe a conta já. Ô, aqui, que que... Ô, sargento, isso não é verdade, viu? Não acredita nele. Estou pegando em fora, meu filho, Otanete. É sete, né, senhor? Não, não. Acredita no idoso aí. O idoso está falando a verdade. A pessoa ali, a galera, e acredita que está... Ah, sim, o idoso. Exatamente. Entendente coronel. Minha casa tem câmera. Depois eu vou dar uma checada nisso aí. Pô, pera aí, velho. Não olhava, não. Não, não, não. Entendente coronel. É o quê? Não é pra me olhar, não, as câmeras? Irmã, teve uma hora que era 4 machos fazendo o pezinho da alegria, a broderagem, o negócio... Eu não sei nem a centopeia. Eu tô louco pra tacar na cadeia, pô. Eu vou descobrir. Se tem esposa minha nesse rolo aí, a coisa vai ficar... Ah, deve ter, deve ter, deve ter, deve ter. Vai lá, idoso. Paga 10 aí, só pra brincadeira. Vê o que você aguenta. 10, 10, 10, vai, vai. Eu tô a desconfiar que você não vai aguentar fazer 10, vai lá. Vai, vai. Vamos ver. Zero. Um, dois, três, quatro. Bom, começa do zero, ó. Ó, militar. 3, 6, 9, 10. Ai, vai ficar tarde. Se borrou doidinho. Já cansou? Não, até achar a caminhada. Ai, meu Deus. O que é isso, pô? O Fernando já cansou. Eu quero ver depois esse teste seu aí. Você tava lá na festa da minha casa? Na, na festa? É. Eu tava. O que que aconteceu lá? O velho aqui me contou uma coisa aqui que eu não tô acreditando, não. Quê? Quem, quem contou o quê? Eu falei do 3D da brotheragem, foi lá. Tu falou o quê? Que isso? O que é isso, Divinal? Nada, nada aconteceu, Divinal. Tá gaguejando, tá gaguejando que é verdade, ó. Fizeram merda na minha casa, né? Não foi só uma festa, não, né? É, enfim, senhor. Só fiquei na banana. Entendi, entendi. Na banana bolto. Sim, sim, sim. A peça não é outra coisa, não. Aí sei, meu. Ah, vê que tem câmera lá, né? Tem? É, tem. Vocês não checaram isso, não, né? Tem câmera? Tem muita câmera naquela casa. Vou ficar tranquila. Eu tô. Só por uma dúvida. O senhor por uma casa não tem problema cardíaco, não, né? Não, não. Daeneri, vem cá, por favor. Não tem que ver nem a hora das câmeras, viu? Entendi, entendi. Motei ver a história ou vai mudar a história aí? Não, ele me informou que tem câmeras lá, né? Que ele viu damas lá, mas é um... Não, calma, calma, calma. Quem vai ver é o telefoneu aí com a casa dele. Eu falei que tem câmera lá. Eu falei que tem câmera. Muitas. Não, mas assim... É uma casa grande, né? Tem que ter câmera pra poder vigilar, né? Não, com certeza, né? Eu espero que o senhor ache os culpados, né? Só que eu já queria avisar de antemão que tem três pessoas aí que tão me confundindo com a Angelina de Olímpia. Então, assim... Tem a tenente envolvida também que eu prestei a chave pra ela. Tá tranquilo. A própria Cabo Cat, né? Então, por isso que eu falo, né? Eu sei que não teve nada lá, senhor. É, então, por isso. Tem câmera lá. Eu vou checar, vai ficar tranquilo. Não, tem tudo bem tranquilo lá. Nada por isso, senhor, senhor. Me ouviram pra ouvir a voz da experiência, então, né? Obrigatoriamente eu consigo. É idade, senhor. Mas eu conheço muito velho safado, assim, né? Sim, é idade. Ele fantasia algumas coisas, sabe? Entendi, entendi. Ainda mais se tiver mulher no meio. Sabe como é? A idade chega. Sim. Não, mas não fiz nada lá, não. Chegou aí. Tá bom, tá bom. Depois eu vou checar lá pra ficar tranquilo. Se nada acontecer, eu nada vai acontecer, né? É. A chave que eu perdi a minha lá. Se eu achar minha chapa, deixa eu devolver, tá? Sua chave? É, a chapa. É, eu já perdi a minha lá no... Que chapa? A chapa de botar na boca e nos dedos. A dentadura dele. Meu Deus. Ué, ué. Essa chapa sumiu, você tá fazendo o que lá? Eu comecei a cantar lá e eu fico mais confortável pra cantar. Ah, tá, entendi. Vai limpar a minha casa, tenente. Pô. Ah, doido, eu prestei minha casa. Parece que teve... Coisas lá que não deveria ter. Não tem salar, né? É. Teve até um trenzinho de quatro pessoas aí. Vai estar tranquilo. Você entendeu qual é a fronteira? Não faz nem ideia. Essa daqui, essa daqui. É a mais próxima. Tá. Eu vou aí... Vou entrar no Rádio 2B aqui pra dar um uniforme. Ele falou que é aqui, né? Na fronteira, tá? Pode estar emboscada. É. Tá achando que tem alguma coisa emboscada aqui. Ó, um blindado, um blindado. Tá, um blindado. Blindado. Tem que passar o visual do blindado mesmo. Quer passar um pouquinho ali pela... Aqui já deveria ver. Não, as ondas de guerra faltam. Eu não vi nada. Mas pode ter, né? O problema é que a gente tá de caça pra ver isso aí. Muito difícil, pô. Caça. Deve ser helicóptero. Informar que tem blindado lá e... Aqui deu pra ver, olha. Tá querendo filmar alguma coisa? Vou pousar. O 0-1, a gente vai estar enfrentando o pouso positivo. Só vimos um blindado mesmo, um atravessado. Vambora, vambora. Vamos voltar, vamos... É retornar ali. É que a conversa tá ficando boa. Teve alguma coisa na minha casa. Eu não tava, tá tranquilo. Olha, olha, olha lá. Ela tá... Ó, 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 ó. Chegou lá o 0-1. Eu acho melhor... Ó, 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 ó. Tá na hora de apagar essas coisas da memória aí, viu? Falou que a casa era dessa, a gente devia fazer o suficiente, viu? É, tá na hora, viu? A história é essa. E a flor é passada da senhora. Combinando história, combinando história. Combinando história. E agora, né? Provavelmente alguém vai questionar esse lá do futuro. E a senhora vai ter que contar essa história pra outra coisa. Ela tá falando pros pessoal, falou outra coisa. Qual foi a comemoração da marinha aí? Zero, um, dois, seis, quatro, dez. Eu estava dentro do alojamento, tá? O tenente não sabe o que fala, mas ela... Eu tava ouvindo tudo, velho. Ai, caralho. Tava ali no alojamento, tava ouvindo uma conversa E quem, senhor? Ô, Tenente, meu Deus do céu, Tenente Isso é o que, senhor? Ah, Tenente, eu tava ouvindo tudo, Tenente Você tem que entender que aquilo ali não é parede, não Aquilo ali é uma lona, entendeu? Sei que o senhor tá falando não, senhor, como assim? Que assim, o chefão, né? Da missão? Chefão Zero um Ô, senhor, essa história é verdade É, é verdade Zero dois, zero três, vem atrás da viatura Tranquilo, nossa, tranquilo Tenente, Tenente, que é cama Então eu pego o seu brevê aqui, o senhor é subtenente, parabéns TKS, comando, TKS, Brasil Ah, é sim Pensei que ia morrer cabo esse paráfrofo Bom, agora o senhor vai pagar 30, porque falou merda, né, Gui? Ah, Brasil Vamos pagar pelo que falou, hein Eu já vou te dar uma missão, tá? Zero três Cinco Posito seis Sete Então, aparentemente Aparentemente ela tentou combinar alguma coisa com eles ali Mas ela conseguiu ouvir, mas dá tranquilo Trinta Positivo É, eu também peguei alguma coisa ali Quanto ser alguma coisa na minha casa, eu quero saber tudo Pô, comando Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já tem, já? Pô, comando O problema é que o pessoal vai me esplanar, né? Ué Missão, né, irmão? Dá teu piso Não, então chega aqui, chega aqui Eu já sei já, comando Eu cheguei lá no final, entendeu? Ah, ah Eu cheguei bem no finalzinho mesmo Eu entrei e tava saindo Sei, sei Tem até o general na situação Tá, tá Mas eu quero saber o que aconteceu lá dentro Era uma festa lá, entendeu? Ah, festa eu sei Eu sei que pagando e perdeu o bebê Eu soube que O que tava todo feliz lá no helicóptero Eu posso saber mais de outras coisas aí, comando Quero saber detalhes Vem detalhes, entendeu? Ah, Brasil, então Eu tenho certeza que aquele bonde que tá na direita ali Tava envolvido também Tudo, tudo, tudo Os senhores tavam chegando no Brasil, Brasil É, isso aí Isso que eu quero saber Ah, vai chegar no meu ouvido Sempre chega Calma, calma É, não, Guero Fica tranquilo que o senhor vai pegar os informes e tudo Sim, sim E outra, Tenente Minha casa tava limpa lá Você sabe, né? O alto Eu falei pra aspira limpar, senhor É, então vai dar um jeito nisso aí, tá? É, cruta novo, Guero Vai dar um jeito de limpar minha casa, hein? Alguém vai me contar O Tenente Coronel é o melhor Alguém vai me contar O Tenente Coronel é o melhor Alguém vai me contar Eu sei Aí tá procurando Aí não, aí não Aí tá procurando contato, porra É pra ela ser tratada pelo Salazar Cuida dela, Salazar Cuida dela, Salazar O primeiro que chegar no meu ouvido contando Promoçãozinha, promoçãozinha O primeiro que chegar lá contando o que aconteceu na minha casa Vai ganhar um bônus, hein? Vai ganhar bônus, hein? Vai ganhar bônus Quem passou subindo aqui? Foi esse que falou meu Deus, ó Ele falou meu Deus, foi ele aqui, ó Você tava lá na festa, não tava? Eu falei, meu Deus, que eu dei risada Festa, festa, não vem com esse papinho não Depende de qual festa o senhor tá falando Da minha casa, ó lá, na minha casa Acabei de chegar, senhor Acabei de chegar Peguei, peguei aqui, 03 Esse aqui também, esse aqui também Qual que é a minha casa, ó Cheio das perguntinhas, cheio das perguntinhas É, vamos pra esse alojamento aqui Vem cá, vem cá Traz daqui, Gui Traz daqui É o Havits mesmo Não, senhor, jamais, senhor É, Havits Logo você, Havits Logo você não vai falar pra mim, não, o que aconteceu lá? Vai, 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 vai Isso aqui que eu quero, é marinha Isso, marinha Isso Falaram que fizeram um trem de quatro pessoas na minha casa É, é o que é esse aqui, ó Quatro pessoas Não adianta rir não, que eu sei que você tá nesse meio aí Vai, vai, conversa assim Isso que é conversa, vai Ó, seguinte O senhor falou de festa, né? Mas qual festa o senhor tá se referindo? Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem aqui já Você tá envolvido Qual que é o QIA desse combatente aí? QIA, combatente? Barro, senhor Cabo Barro Barro, tava assim Alguém tava com o seu barro? Tava, barro tava Tava tão embriagado, Gui Eu não lembro de nada Alguém encostou nesse barro seu? Não, não Lá na minha casa? Você era o primeiro da filha ou era o último? Ele tem cara de ser o do meio Ele é do meio Ele faz as duas funções aí Não, não, que isso, que isso E aí, dá o papo, dá o papo, vai Vai, troca Tu viu, tu viu isso aí, não viu? Depende do que que eu vi Ah, vou te tacar na cadeia Correndo é culpado, viu? Eu ouvi os que estão correndo aí Você botar na cadeia Foi ou não foi? Tô de olho aqui Tá, o Cone tá envolvido Ah, foi o Cone que tava no trenzinho Trenzinho? É, o Cone? Não, o Cone, não, ele não tá aí não, senhor O Cone tava agarrado com barro Ele tava no trenzinho Ele tava no trenzinho É, é isso aí Tá tossindo por quê, Guilherme? Ele chamou Vem cá, vem cá, vem cá Tem umas pessoas ali Foi o Cone que falou isso? Vem cá, vem cá, vem cá Então o Cone sabe, vai Não, eu só fui lá, eu só fui lá ver E o que que aconteceu lá naquele lugar? O que que tinha lá naquela cena lá? Tinha um, tinha dois homens e três mulheres É, onde que é isso? Onde foi isso? Eu acho que era na quarta no banheiro Não sei Pode falar que esses dois homens nem um era eu aí Porque eu tô indo de moras aqui Não, não era muito entrando na casa não Dá pra ver pro lado de fora Tá, e o que que ele tava fazendo lá, Santos? Então, senhor É aquele Como mulher faz, né? Entendi É isso que eu tava querendo É isso, é isso É isso Tamo chegando Então tem cinco envolvidos aí O senhor, vou tirar a minha gema aqui O senhor da casa Quem é isso aí? Curioso sempre deve Isso, Curioso sempre deve Aí, ó Pronto Sempre deve Aí Olha lá quem chegou, Guilherme Sempre chega Vai, Ocona Pronto, pronto Vai lá, Ocona Vai, Ocona Vou perguntar só uma vez Quem tava naquele quarto lá Fazendo as coisas? Ô, senhor Eu vi o pessoal já saindo do quarto Tá de doido não O quem O O guerreiro aí falou que você viu tudo Você que chamou, vai Eu falei assim Ô, guerreiro Tô escutando uma movimentação lá em cima Vamos lá ver Aí eu pedi pra o O Santos e mais um guerreiro Me acompanhar O outro guerreiro Não me lembro direito não Tá, eu quero saber quem tava lá dentro Aí Deu pra ver um Parecido mais com Cavalcante Com o Matheus Ou Cavalcante Quem é isso? Então, mas aí Quem é essas guerreiras aí? Tá vendo, senhor? Eu não partilho de nenhum trenzinho, senhor Eu sei, eu tinha uma de meu cabelo meio castanho, claro Não lembro qual é o nome Você vai falar pra mim que você não sabe o nome de ninguém ali? Não, eu lembro de o nome de... Então vai, cara É o nome Ah, a Caboquete, senhor Caboquete Caboquete, tá Eu sei que tava Também sei que é também Vou chutar aqui que a da Ness também tava É, eu acho que ela tem cabelo vermelho também É, eu já enquadrei ali Já meio que soltaram que tava, tá Mas eu só fiquei lá fora, senhor Dançando com o General Bom, vocês gostam de fazer trenzinho? Fica um atrás do outro Tenta tirar o gema aí agora Vai lá Dá teu pulo aí Vai Sabe a mansão lá que tava com o negócio das armas? Sim, sim Já fiz a missão lá Já coletei lá a informação já Bom, sim Três computadores lá Peguei todos os dados Aí eu deixei ele na casa lá Depois eu te passo Aí depois a gente faz uma missão lá no Paraguai Pega a info daquele PC dele Tem que fazer no Paraguai lá e colocar lá no computador Porque lá que é o principal E segundo o cara lá que a gente deve tá na cadeia ainda É o Paraguai que fornece Então a gente tem que pegar a informação Como que é essa venda deles aí Deve tá Tá na perfeita Sim, sim Eu e feito na boca, né Essa é a história que eu tô ouvindo por aí não, né? Ô senhor, só pra lembrar Eu não curto esse negócio de trenzinho, senhor Pelo amor de Deus Tira isso da sua cabeça, senhor Eu passei mal no trem, viu? O único trem que eu passe, senhor Eu passei no trem Legal, tem que encaixar nesse vagão aí Tá de doido não, hein? E qual era o quarto? Ixi, o senhor O que? É o que? É o que isso? É o que isso? Eu acho que alguém encaixar nesse vagão seu aí, né? Ixi, sai fora É, né? Achei que vocês dois aí Não, não É, não tem nada contra não, pô O negócio é você não fazer no meu quarto, entendeu? Não tem eu, pô Não tem nada contra não Nem gosto Não gosta não, né? Tá bom, vocês dois aí Eu sou o melhor? Sim Fez alguma coisa, né? Não Alguém pediu pra você falar isso aqui, eu tenho certeza Não, senhor Tô sentindo um cheiro disso Não, senhor Cheiro de temente isso, ó Não, o senhor é o melhor Entendi, entendi Tô tendo, tô recebendo Você tá estranho, senhor Tá estranho isso aqui, hein? Tá só Vai falar também, vai lá, fala o que você ia falar, fala Não, fala Eu falei lá na bandeira já O que você falou aqui? Que o senhor é o melhor, eu falei lá na bandeira Interessante, a mesma coisa esse cara O que falou Eu quero falar outra coisa com o senhor, senhor Entendi, entendi Será que é agora que você vai falar a verdade? Não, senhor Eu falei toda a verdade que eu tinha lá, senhor Lá dentro Ô, senhor Queria tirar dúvidas sobre o negócio da inteligência lá, senhor Que o senhor falou que eu tava em teste Sim Sobre isso aí, é Ixi, seu teste tá falhando Não, senhor Olha aí, olha a inteligência aí, ó Não, pera aí Cadê? Ó, sobre isso Se tiver alguma missão que precisa adentrar o Paraguai Alguma coisa assim Eu tenho passaporte Desde quando eu entrei no EP Entendi E na época que eu perguntei lá se era preciso retirar Eu fui instruído que não era, entendeu? Entendi, entendi Se eu souber que você tava envolvendo esse negócio na minha casa Eu vou te tacar lá no Paraguai, você sabe Não, senhor Não, senhor Mas É bom, bom Aí precisa de um tipo de notagem, guerreiro Parece até que tem gente querendo ouvir conversa aí É, amiga Vamos lá Ô, presidente, coronel Fala aí Você é o melhor, senhor Ô, senhor Vocês tão me devendo É, tô tranquilo Tchau, tchau Tchau